Eu avisei que eles estavam atacando aos poucos, eu avisei que eles iam atacar. Nessa terça-feira, dia 4, de manhã, apareceu uma figura misteriosa no oeste de Santa Catarina, numa plantação de trigo. O dono da propriedade disse que recebeu essa notícia numa mensagem no celular, sim, que ele tomava café da manhã naquela manhã de terça-feira. Ele disse que não é a primeira vez que isso acontece, já aconteceu uma outra vez. Outra vez que aconteceu foi há 7 anos atrás, e dessa vez aconteceu num lugar 200 metros perto do local que aconteceu da primeira vez. Isso aconteceu do dia pra noite, simplesmente apareceu. E eu avisei, eu avisei que eles iam atacar, eu avisei que isso ia acontecer. E aquela carta que eu recebi na madrugada de ontem, eu não tinha percebido isso, mas vocês me alertaram. E essa carta de intimação que eu recebi dos próprios reptilianos, querendo me calar, tinha exatamente o símbolo que apareceu nessa plantação de trigo. Aos poucos eles estão chegando, aos poucos eles estão tomando o lugar. Eles estão infiltrados no meio de todo mundo, eles estão tentando de todas as maneiras. E essas marcas são simplesmente a marca das naves deles. Pode ver que o trigo tá todo amassado em forma circular, não tem como isso aparecer por mãos humanas. Assim que a nave pousa, ela faz esses desenhos. Vocês podem ter certeza que esse desenho não é qualquer coisa. Não foi feito por mão humana. Simplesmente apareceu ali por conta do pouso das naves. Eu tenho tentado avisar, eu tenho tentado avisar, mas ninguém acredita em mim. Ninguém acredita em mim. E eles vão atacar novamente. Vocês podem ter certeza que mais coisas vão acontecer ao longo desses dias.